Os App Templates da Microsoft Teams são aplicações em fase de produção gratuitas, open-source e disponíveis no GitHub. Cada uma destas App Templates contém instruções detalhadas do processo de implementação da aplicação no ambiente da sua organização. Estas aplicações chave na mão podem começar a ser utilizadas imediatamente após serem instaladas. Hoje falamos-lhe do Company Communicator, um App Template que lhe permite comunicar de forma eficiente e direta com todos os seus colaboradores em simultâneo, através de mensagens de chat no Teams. Desde a promoção de novas iniciativas, a convites para sessões de formação ou até mesmo a partilha de comunicações relevantes para a sua organização, o Company Communicator é a solução ideal. O seu interface simples permite a criação, pré-visualização, colaboração e envio de mensagens a nível corporativo. A utilização do Company Communicator é muito simples. Para criar uma nova mensagem, basta-lhes clicar no botão New Message, que vai abrir uma nova janela, onde podemos ver aqui alguns campos a preencher, como por exemplo o título, um URL para uma imagem para a nossa comunicação, uma pequena descrição, quem é o autor desta comunicação e um URL para o qual podemos redirecionar os receptores desta mensagem. Agora que já peculámos os campos que nos foram pedidos, podemos ver do lado direito uma pré-visualização da nossa comunicação. Ao clicar no botão Next, podemos escolher várias opções de comunicação. Neste caso, vamos escolher enviar no chat para toda a agenda da nossa organização. E de seguida, basta-nos guardar como draft. Agora que já criámos a nossa publicação e que já foi guardada como rascunho, temos várias opções. Podemos publicar uma pré-visualização desta comunicação no canal em que estamos, podemos editar, podemos duplicar esta comunicação, podemos apagá-la ou podemos enviá-la. Neste caso, vamos escolher enviar a publicação e, de seguida, clicar no botão Enviar. Como podemos ver, já recebemos uma mensagem do Company Communicator e, se clicarmos na mensagem, podemos ver aqui a comunicação que foi enviada a todos os colaboradores da nossa organização. Posso download do Company Communicator e siga o processo de instalação em aka.ms.com.br Explore este e outros templates de aplicações para o Microsoft Teams em aka.ms.com.br